E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos finalmente a Star Wars Battlefront no modo navinha Porque vocês sabem que aqui nós é God, mas agora os mapas estão todos novos, a gente não sabe mais nada Então toda aventura é uma nova aventura, neste momento nós temos que atacar as pontes do alguma coisa Beleza, então vambora, porque o bagulho aqui vai ser louco Moleque, o negócio é o seguinte, eu joguei horrores, não vai dar não Tá, então vamos lá, a gente tem um objetivo a fazer e tem lesados para matar, eu vou morrer, não vai dar não Ok, então mano, é o seguinte, para quem não sabe, eu joguei muita beta Ah, Patife, o meu jogo está uma merda, os caras estão cobrando uma fortuna Olha, eu não sei Na verdade eu sei que estou naquela etapa de polêmica que estavam cobrando uma fortuna Mano, sei que os caras, aí conseguiu cagar o lançamento do jogo Que era para estar bombando, porque o jogo é bom para cacete Os caras conseguiram cagar com uma parada de micro-transação, mas eles se arrependeram, né Uma coisa, filho, ninguém mexe com Star Wars na hora que os caras mexeram com a franquia de Star Wars Ah, a Disney deve ter ligado, alguém perdeu o emprego, né Nessa, foi tipo assim, meu amigo, tu tá maluco? Tu tá maluco querer farmar gold, farmar gold assim Ai, ai, deu muito, deu muito, ai, ai, ai Tem que dar a volta, segura Os bombardeiros classe e Emma concluíram o ataque Opa, saiu alguém que tava atirando em mim ali, hein E aí, mano, sei que essa é a parada, tá ligado? O jogo é muito bom, caríssimo e tá com pouquíssima gente jogando, né E aí, depois dessa cagada da EA, eu acho que colou um... Pessoal, precisamos arrumar o que rolou E eu sei que a EA, Star Wars, um perfil do Twitter, me mandou 6 keys de Star Wars pra eu distribuir pra vocês Então eu já fiquei muito feliz, porque eu adoro essa oportunidade de distribuir coisa pra vocês, mano O processo, então, mano, você tem um fã de Star Wars, um jogo bom, um time pra distribuir pros inscritos Caralho, até que foi ruim o pepino, né Mano, é sério, imagina os caras da Disney, tipo, moleque A reunião, apertaram um botão, uma sirene, tipo, moleque Os caras da EA cagaram com Star Wars O nego deve ter ficado maluco lá, mas enfim Vamos lá, vamos sacar essa porra aqui, senão vai dar ruim Foi? Eu lancei meu foguete, hein Pô, jogando mal essa partida, hein, mano, eu era o gode nesse joguinho aqui Mas enfim, sei que eu tenho 6 keys do jogo 2 de PC, 2 de Xbox One, 2 de Play 4 Eu distribuei todas Talvez aqui, talvez em live, ainda não sei Mas me tá sendo em live, então se você não me segue ainda na Twitch, segue Que vai ter live de Star Wars Não sei se é esse final de semana, mas logo menos Olha, o meu time saiu na vantagem, porque sobrou Tá, a gente tem eliminadores, tem cruzadores Ai, cacete Passa por baixo Porra, o cara não para de tirar em mim, velho, que chato Precisa me rir lá, calma Beleza Moleque, o bagulho é que é louco, esse jogo tá muito irado, mano Eu não consegui jogar ainda o modo campanha Quero zerar o modo campanha dele, porque ele precisará ficar muito bom E complementa bem o arco dos filmes Quem é fã precisa assistir Meu amigo, aqui a navegação é pesada demais Segura, temos alvos, ok Por aqui, vou por baixo, vou por baixo, vou por baixo Acho que ninguém vai esperar um ataque por baixo, não Cuidado com as ondas Olha que cenário sensacional, meu Deus do céu Alvo à vista Força máxima Boa, boa Agora deu ruim Caralho, deu um tiro elétrico, mano Nossa, tomei, hein, mano Mas machuquei os caras Bom, a galera lá em cima tá focada em pontuar A gente tá focada em fazer a missão Vamos dar uma focada em pontuar Então, a gente vai começar a distribuir mais Ó, se você não viu, teve muito vídeo desse jogo aqui na beta Então, eu expliquei basicamente todas as mecânicas Agora a gente tá no processo de conhecer os mapas, né Olha, gente, já foi Puta, muito lento essa nave aqui O ataque dos bombardeiros classe Hiena foi cumprido com sucesso Nossa, moleque Mano, eu entro pro bagulho, pra treta E aí o negócio que eu gosto de fazer é distribuir dano, velho Vamos pegar essa nave aqui do Boba Fett Que o Boba Fett é top, moleque Pra quem gosta de Star Wars, baita jogo, como eu falei E eu gosto muito, sou muito fã da franquia Teve as polêmicas, mas a EA já correu atrás Como eu falei, ativaram uma sirene lá da Disney E falaram, mano, os caras da EA cagaram na nossa melhor franquia E aí os caras já arrumaram tudo Então, assim, o jogo tá funcionando, brother Essa eu acho que é a nossa maior preocupação, né Agora falta player mesmo Mas vamos ver, né Vamos ver a quantas vai caminhar essa brincadeira aqui depois disso Agora tá na hora de fazer ponto, hein, patifão Opa, lagou aqui, lagou aí Tem alguém atrás de mim? Deixa eu soltar uma bombinha, vai Nice, bro Nossa, me machucaram demais Eu consegui abrir uns bons pontos aí Mas é aquele processo, né, mano Estamos nos acostumando com o novo jogo Com as novas naves Com os novos mapas Beleza, agora a gente tem que eliminar caças inimigos Por enquanto estamos concluindo todas as missões muito bem Ah tá, por enquanto agora é só destruir os caras Dá uma pontuadinha Até mais ordens serem recebidas Ameaça crítica detectada Nave de combate inimiga se aproximando Ah, caraca, mano O servidor tá muito cheio, velho Toda hora vem alguém atrás, né, mano Mas tudo bem, mano O bagulho está muito louco Nós estamos com 4.400 pontos O que colocaria a gente mais ou menos ali em terceiro lugar No outro time E o nosso tá colocando em sexto Isso quer dizer que a nossa equipe é realmente muito forte A gente tem muita coisa pra liberar ainda Abrindo as caixinhas Aquela papagada toda Mas, mano Isso aqui Eu posso jogar isso aqui por, sei lá Oitenta horas Sem parar Então, eu acho que eu não vou demorar tanto Opa, destruí, hein Nossa, mas destruí foi bonito Ó, ó Virei Hum, não foge não, rapaz Beleza Nossa, e os caras, como? Me pegaram Mas deu 500 pontos 2.500 pontos sobrando A gente não vai comprar nada ainda A gente vai tentar primeiro Entender a missão Temos somente 120 naves Para concluir o objetivo Bombardeiros atrás chegaram Atacaram Motor do Venerator Vambora Tem alguns segundos pra atacar Ok, já entendi O rumo da batalha está mudando Eles estão fugindo Nada, que eu acho Tá, aqui mesmo Beleza Nossa Ai, nossa Explodindo a hora certa, velho Bombardeio completo Meu amigo Você tá pro final É difícil, mano Meu time tá bem melhor E a gente tá sofrendo Na pontuação, velho Vamos destruir uns caras Pra gente não perder naves O Venerator da República Restaurou a energia Escudos acionados Arma de raios reativada Holy Mano Tá A coisa aqui tá bem feia Que nave que é essa Que eu peguei Do Kylo Ren Que foda Caralho, mano Que foda Por essa eu não esperava Vamos ver o que o Kylo Ren Consegue fazer De dentro da nave dele Nossa Me mostre o caminho Me mostre o caminho Vambora Defender é atacar Meu parceiro Nossa Mulher Tá ali, olha Olha o alvo Olha o alvo Calma, prepara Agora motores Arrebenta Ok O que o Kylo Ren Faz Novas ordens Atacar os motores Para destruir a avena Motor da avena Destruído Resta Condições de vitória Se aproximando rapidamente Concentrem o fogo Nos motores De onde De onde estou levando o tiro Vai Nossa É muito tiro Vai É muito tiro De todo Oh, mano Se a gente perder É porque essa parada Está desequilibrada Hein 23 e 8% É agora Concentra Para a Tiff 2% 2% Mano Vai dar para ganhar Mano Primeira partidinha 20 e 3 kills Foi bonito Primeira não Joguei uma pela metade Minha primeira partida inteira Meu amigo Quer mais Star Wars Batalhinha de nave Modo guerra normal Deixa aí nos comentários Que eu trago mais Meu plano é trazer todo dia Gosto muito de Star Wars Gosto muito de Battlefront O jogo arrumou Depois das polêmicas Todas lá Os caras erraram Mas é legal Deixar analisar as coisas Enfim Espero vocês Tem muita coisa para fazer Muita coisa para liberar Puta jogo legal para jogar em live Mas também para trazer Conteúdo aqui para o Youtube Demorou? Se você gostou Deixe seu like E manda uma sugestão De como vocês acham Para eu fazer o sorteio Das 6 kills Eu acho que a maioria Delas vai ser em live Mas deve rolar por aqui também Começou outro já Mas a gente vai parando por aqui Espero vocês na próxima Um beijo E tchau Tá do outro lado agora? É isso? Agora eu vou jogar do outro lado Eu acho, hein? Ó Quem tá aqui ó Pra comprar Han Solo e Chewbacca, moleque Ó, tem a Rey e o Chewbacca também Tem o Luke Tem o Paul E tem o Yoda Olha Eu quero muito mais Deixe seu like Se você também quer Heróis E tchau E tchau